Olá, Estação Cultura está no ar. Bem, aqui no estúdio a gente fala sobre cinema com a Jaqueline Schall e conversa sobre a sétima edição do seminário O Negócio do Livro. E nós começamos com artes visuais. Está em cartaz na Galeria Paulo Capelari uma exposição com pinturas feitas pela escritora Lia Luft. Confira. Lia Luft vem a público com nova obra, mas não estamos falando de literatura. Ela apresenta pela primeira vez uma faceta ainda não conhecida do público, a de artista plástica. Embora eu esteja pensando em palavras, mas expressar, para mim, por exemplo, expressar em cores, em formas, em pinceladas, está sendo, inclusive, muito mais lúdico. E novidade, né? Escrever, publicar, eu faço 50 anos. Isso aqui é novo. Então, esse caminho que se abriu, uma nova criatividade, uma nova possibilidade de expressão, foi uma dádiva. Em 2008, eu fui para o ateliê da Lu Borghetti, mas eu pintava guache em papel. Durante um ano, mais ou menos. Assim, umas flores, umas vagas paisagens, umas árvores, mais ou menos. Aí eu estava numa fase de viajar muito e parei. E agora, uns dois, três anos atrás, eu voltei, mas aí estou pintando um acrílico sobre tela. Duas manhãs por semana, eu tenho uma manhã particular para mim, porque ela tem umas turmas muito legais de alunas, mas eu fico atrapalhada se alguém me olhe, eu sou muito, eu sei se tímida, sei lá. Então, duas manhãs eu fico lá, a parte de cima do meu apartamento, da minha cobertura, eu fiz um ateliê. Eu passo o tempo inteiro pintando, me divirto, é uma maravilha, viu? Um novo caminho, assim, que se abriu, muito legal. Estou adorando. Nós somos amigas há muitos anos, a nossa amizade já tem quase 20 anos. Então, ela ia muito no meu ateliê, no final de tarde, para a gente fazer happy hour, e eu estava pintando. E ela escreveu muitas coisas belas sobre o meu trabalho. E, para mim, a surpresa, um dia ela me ligou e me disse que ela queria começar a brincar um pouco com alguma coisa que não fosse só coisa séria da literatura. E daí eu disse, vem, vamos fazer. Não imaginei que o primeiro mesmo. Muitas vezes eu tenho pintado assim, eu chego lá na Luda, aí eu começo a pintar umas manchas, faço pinceladas, pinceladas e me afasto um pouco, às vezes a Luda diz, vem aqui olhar de longe. E aí eu vejo que ali podia ser uma árvore, ali podia ser um mar, então, um pouco, alguns quadros vão, eles mesmos vão me pedir, vão se estruturando. Outros não, outros eu chego, aí a Lu brinca, diz assim, é, tu vem e pinta uma palavra, então, pinta um nevoeiro. Tem a ver com o meu dia, não sei se tem a ver com o meu estado de espírito. São, basicamente, devaneios, fantasias, memórias de coisas que eu vi, né, de, sei lá, que eu vi na verdade, que eu vi em fotografia, que eu vi em livro. Conheça agora a exposição Projétil, em cartaz na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da URGS. A exposição coletiva exibe os projetos de graduação desenvolvidos por dez artistas formandos que usam variadas técnicas de expressão. Sempre, eu penso que essas exposições dos formandos sempre apontam com um certo frescor, né, da arte. Porque a gente sente uma ideia de experimentalismo, né, então, parece que são trabalhos fresquinhos que estão germinando e que prometem, né, um caminho bastante promissor, né. Então, eu acho que é esse frescor que a gente sempre experimenta nas exposições dos formandos. A faculdade te provoca. Te provoca, às vezes, de uma maneira agressiva, às vezes, de uma maneira doce, às vezes, de uma maneira meio perturbadora, mas ela realmente traz à tona muitas coisas que tu nem imagina, né, e vai te ajudando a moldar o teu próprio caminho, né. Eu tive professores que não são verdadeiros mestres, assim, se tornaram amigos e grandes inspiradores. Aqui dentro tem mentes maravilhosas, assim, que eu sou profundamente grata. E, claro, tem aqueles romperes que são necessários para a nossa adolescência artística, assim, para que tu possa desenvolver o teu próprio trabalho, né. Tem uma coisa que a gente fala, que é o espírito do tempo, né. Então, eu acho que existem questões, e na medida que eu fui montando a exposição, eu, os monitores e a Patrícia, que também é uma pessoa extremamente importante aqui da Pinacoteca, que é a funcionária daqui, a gente foi sempre conversando e percebendo que tinha, assim, a luz de ligação, né. Mesmo que sejam de linguagens completamente distintas, alguns se aproximam mais, outros menos, e eu acho que, inevitavelmente, é isso. É o tempo em que o artista está instalado. E, nesta sexta-feira, acontece a sétima edição do seminário Um Negócio do Livro. Nós recebemos aqui no Estação Cultura o presidente do Clube dos Editores, Jerônimo Braga. Marcelo Jerônimo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui com você. Bom, esse desafio de manter os livros circulando em época de circulação digital, mais o sétimo encontro se firmando aí como um encontro bem interessante de seminário, pra se pensar essas relações, né. Qual a ideia do seminário e como ele se apresenta esse ano? A ideia básica do seminário é reunir os nossos editores e quem trabalha nas editoras para conhecer mais um pouco do mundo em que está vivendo, trocar experiências e conhecer valores de outros pontos e outros lugares, do centro do país, por exemplo, nós estamos trazendo algumas pessoas de lá, para que possamos aqui no nosso mercado nos ajustarmos, especialmente, como você bem falou, nos tempos atuais. Que coisas devemos fazer para conhecer e que ajustes e o que deve ser conhecido hoje, no momento, para enfrentar esses tempos difíceis. Bom, o momento de olhar para o lado e ver quem está fazendo, o que está sendo feito, uma ideia que vocês trazem, a ideia de ver o que as outras empresas estão fazendo. Então, olhar para o lado e pensar em casos de sucesso, algum desse tipo, assim. Sim, por exemplo, nós estamos trazendo aqui, me permita ver aqui o programa, do presidente do Grupo A, que é o Celso Kiepermann, que ele vai falar da experiência do Grupo A, de editora à empresa de educação. Como é que se deu esse esforço e que sucesso eles estão tendo e por quê. Então, isso é uma boa experiência para todos. Não que todos vão mudar, mas vão conhecer um processo de ajuste do próprio mercado, da empresa. Também nós vamos ter uma coisa, uma palestra que para nós, cada vez mais está caindo de maduro nesse país. As livrarias independentes. As livrarias de bairro começaram a assumir, a desaparecer. A livraria de calçada. A livraria de calçada, aquela. Para grandes redes que estão nos shoppings. Ótimo, os shoppings são belos lugares para isso. Mas e aquela lá do bairro, aquela que tinha na calçada, aquela que tinha lá no bairro Tristeza, aquela que tinha no Floresta. Como é que essas livrarias vão, quais são elas, onde é que elas estão e como é que elas vão sobreviver nesse mundo? Elas são muito importantes, porque elas fazem uma aproximação daquela sociedade local, daquela comunidade. E criam uma série de redes de sociabilidade em torno do livro. Sem dúvida. É importante também a gente pensar assim, pensando, pô, é um evento, traz muita questão dos editores, das livrarias. É um evento para todo o tipo de público, do leitor ao editor. Como é que é o perfil do público, como as pessoas podem fazer para participar? Sim, é um evento aberto a todo tipo de público. Quem gosta de livros, quem gosta de literatura, enfim, quem gosta desse setor da sociedade, e saber como é que funciona, vai lá. É aberto a toda a sociedade. As discussões podem ser feitas até amanhã mesmo. Começa amanhã às 9 horas, lá no Instituto Goethe. Pode fazer direto lá. É aberto a todo o público. Bom, várias discussões muito pertinentes ao nosso tempo. Acho que essa relação calçada e virtual, acho que é um dos enfoques mais fortes nesse momento que a gente está vivendo. Exatamente, é um dos enfoques mais fortes. Por isso mesmo, uma das palestras que nós teremos é informação e tecnologia para distribuição do livro. Como é que está funcionando isso hoje? Na sociedade, né? E primeiro, para verificar como é que nós podemos montar um futuro. Segundo, para quebrar alguns mitos atuais que estão estereotipados. Hoje, ninguém mais compra nada em lugar nenhum a não ser na internet. Não, compra na internet, mas não é só na internet. Não é só na internet. Como é que nós podemos fazer para aproximar esse público? Eu digo sempre, não há coisa mais bela para olhar e ver do que uma vitrine de livros. Você sente a cor, essa coisa toda, né? Do livro. Do livro, do espaço. Vou chamar mais uma vez, então, o Seminário Negócio do Livro, acontecendo nessa sexta das nove às dezenove no Instituto Goethe. Obrigado, Sr. Gerardo, pela presença. Parabéns pelo evento. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom evento a todos. Certo. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas fazendo música ao vivo aqui no Estação. Não sai daí, já voltamos. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e logo depois a gente tem batuque de cordas. Muito bem, batuque de cordas aqui no Estação Cultura, Vinícius e o Cláudio. Bom, esse formato agora em duo, mas vocês já deram uma alternada, mas sempre começou a proposta de mostrar o som do violão de várias formas, né Vinícius? Exatamente. Normalmente a gente se apresentava com um percussionista, né? Sempre tinha um amigo convidado para enfatizar essa história do batuque mesmo, né? E nesse último trabalho e o Cláudio nós resolvemos radicalizar e aí o batuque é só por nossa conta. Pois é, interessante vocês radicalizaram tirando a percussão, mas trazendo um ritmo que tem uma característica super percussiva. Vocês já trabalham com o Último Zafo, agora o último CD de vocês é o Lundum, né? Exatamente. Sim, o grande barato mesmo dessa nossa tentativa de fazer o trabalho exclusivamente com os violões é caracterizar o ritmo brasileiro, que é o nosso principal interesse, né? Reforçar sempre nos nossos trabalhos a identidade brasileira, trazer esses ritmos através dos violões. Não transformar o violão num instrumento de percussão, mas trazer o caráter percussivo da música brasileira. Bom, e isso se caracteriza, tem muitos solos, muitos arpejos, mas é muito na batida desse som brasileiro, podemos assim dizer. Pelo menos quando a gente fala em sons mais percussivos, a ideia de trazer essas batidas mais fortes para esse violão de vocês, como é que funciona isso? É demonstrar uma gama variada, né? Uma diversidade de ritmos, né? Que é nesse sentido que a gente aborda isso. E a coisa do violão, assim, como tu falaste, os arpejos, a própria melodia, o acompanhamento que a gente vai fazer, sempre a gente tem um ouvido muito grande na sessão rítmica, assim, né? O violão reproduz isso, embora harmonicamente, mas ele reproduz, ou tenta, né? A gente tenta colocar isso justamente nessa parte mais percussiva da música, assim, essa cozinha da música, assim, a gente passa para os instrumentos. Às vezes mais evidente, né? Às vezes fazendo algum tipo de som mais percussivo, mesmo outras vezes na abordagem, na linha, na condução melódica que se dá. Muita pesquisa para esse tipo de criação, né? Ainda mais se a gente pensar no Lundum, que é um ritmo pouco conhecido e muito antigo. É o primeiro ritmo, dizem que é o primeiro ritmo tradicional brasileiro que é feito no Brasil, é isso, né? Sim, sim, foi o amálgama, né? Das contribuições, enfim, europeias, africanas, indígenas também, né? Então, é reconhecidamente o primeiro ritmo brasileiro, ou seja, ele nasceu em solo nacional e se solidificou, né? Então, se identifica. É o primeiro ritmo que não tinha em outros lugares. Tanto que depois, indo para a Europa de novo com outros músicos, então, olha, um ritmo vindo da colônia, né? Bom, e para vocês fazerem mais um tema agora, qual seria o ritmo que vocês trazem agora? Não, esse é justamente o Lundu que a gente vai tocar agora. Esse é o Lundu. Bom, então vocês fazem o Lundu e a gente conversa mais um pouco na sequência, certo? Tá legal, tem que dar uma afinadinha. É, a gente vai alterando, né? Bom, então vocês fazem o Lundu e a gente vai tocar agora. Bom, então vocês fazem o Lundu e a gente vai tocar agora. Lundu e a gente vai tocar agora. Lundu e a gente vai tocar agora. Muito bem, esse é o Lundu, do Batuque de Cordas. Beleza. E se apresentando essa na semana que vem, lá no Barro do Marinho, né? É um espaço onde comporta vários ritmos, principalmente os mais tradicionais do Brasil, na cidade de Baixa, né? É legal dizer que essa programação lá é do Sarau da Alice. A Alice é uma agência de informação que tem um trabalho maravilhoso, especialmente com relação aos moradores de rua. Aquele jornal, o Jornal Boca de Rua, é um trabalho da Alice, né? Dessa ONG. E todo mês eles promovem um sarau, sarau artístico, que é justamente para angariar fundos, para as pessoas contribuírem, para eles poderem manter esse jornal, né? Esse trabalho, e entre outros tantos, tem cartunistas, tem artistas, tem escritores, é um jornalista. Trabalho também com criança, também que eles fazem, também é interessante. E a gente, e dessa vez, e a gente participa lá desde o início, a gente tem outros músicos também, né? O Cristiano Hans e o Nivaldo José, que sempre participam. E dessa vez vai juntar o lançamento do nosso CD, vai ser um prazer imenso para nós, né? Poder estar lançando justamente dentro dessa programação da Alice lá, na terça-feira no Barro do Marinho mesmo. Legal, Vinícius, Cláudio, olha só, daqui a pouco a gente vai encerrar o programa e vocês vão tocar a música viola malunga, né? E vocês estão também aqui no Sul, tem o violão gaúcho, né? Vocês passeiam por tudo isso? Quer dizer, a viola, o violão, como é que são esses cruzamentos? A viola, assim, é um termo carinhoso para o violão, né? Que é nesse sentido que está aí nessa música. A viola é um, a normal, é um instrumento aquele de cinco pares de cordas, né? Que o violão do Cláudio está dando, trazendo um pouco dessa sonoridade para nós, assim, né? A gente já usou viola em outras músicas, mas a gente mesmo toca os violões, né? A gente se limita a um instrumento de violão, mas já tocamos no outro CD nosso, tem a participação da viola. Até era o Gustavo Finkler que tocava com a gente. O que a gente faz, justamente, é o passeio pelos ritmos, como tu dissesse, isso aí, se a gente procura... A gente já abordou muitos ritmos aqui do Rio Grande do Sul, até nesse disco tem música aqui do Rio Grande do Sul, que é aluno do também, e outros discos tem milongas, já regravamos outros, os Homens de Preto, né? A gente já fez aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente gosta justamente de ficar diversificando, né? De tocar o que a gente gosta, a gente ouve, gosta de tocar, a gente faz. Então, o Rico tem tanta coisa para tocar, né? É muita coisa, não dá para ficar se limitando. Bom, lembrando, então, que o Batuque de Cordas se apresenta com toda essa gama de ritmos na próxima terça-feira, a partir das sete e meia da noite, lá no Sarau da Alice, que acontece no Bar do Marinho. Bem, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui com mais Batuque de Cordas, e a gente vê, se vê, então, na próxima edição, por favor. Obrigado, hein, gente? Esperamos todo mundo lá, então, na terça-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau.